Fala, meus amigos criadores, meus fechamentos. Muito obrigado por você estar mais uma vez aqui assistindo o meu conteúdo. Galera, hoje a gente vai conversar aqui três coisas que você não pode fazer de jeito nenhum com seus pássaros. Seja coleiro macho, coleiro fêmea ou papacapim macho, papacapim fêmea. Você não pode fazer isso aqui com seus pássaros. E tudo que a gente está passando de muda agora, a gente está em maio. Então já deixa aquele likezão da humildade que tu fortalece o teu fechamento, mano. Tu fortalece demais esse canal. Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito. Galera, dá uma força aí. Pega esse vídeo hoje, posta no seu status, compartilha com seus amigos ali nos contatos, compartilha nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Estralhudo, bota no Insta, bota no Face para esse vídeo chegar a mais pessoas e você vai estar ajudando demais esse canal. Galera, aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso projetinho. São dois filhotes aqui da minha genética registradinho. Três centavinhos apenas. É a chance, irmão, de você começar a temporada de 2024 com o pé direito, criando totalmente legalizado. Corre lá. O link vai estar aqui na descrição. Corre lá. Já pega os seus bilhetes que está acabando muito rápido. A gente acha que a muda é só uma renovação das penas ali, do material do biquinho. Não. A muda renova o pássaro por completo. O sistema reprodutor do pássaro. Muita coisa do organismo dele, os hormônios. A fertilidade desse pássaro é mexida. É como se ele zerasse. Já viu quando você tem um computador que está cheio de vírus? O seu pássaro está cheio de maneiras erradas que tu fez. Aí o que ele faz? Ele vai para a muda. Às vezes, aparentemente, o teu pássaro já fez muda, já igualou as penas, já está com o biquinho bonitinho e você acha que já está na época certa de reproduzir. Mas seu pássaro ainda está passando por alguns processos de renovação que talvez você não esteja percebendo que sejam internas. Então, a primeira coisa que você não pode fazer de jeito nenhum com o seu pássaro aí é colocar ninho nas gaiolas. Ô, que ninho feio do cara. Vai estar com aqueles chapéuzinhos chinês, cara. Exemplo, se você colocar um ninho, esse ninho feioso aqui, chapéuzinho chinês, para o teu machinho, ele fora da temporada, ele sem estar pronto, ele sem estar quentão, vai se tornar monótomo ele ter esse ninho aqui. Já viu? Tipo assim, você é uma pizza, mas vai trabalhar numa pizzaria que você não vai querer ver pizza de jeito nenhum na tua frente. É a mesma coisa o pássaro. Tipo assim, ele gosta de foguear no ninhozinho, ele gosta de ficar fogoso, ele quer ficar fogoso, mas bota um ninho nele frio, sem ter intenção nenhuma de mexer nesse ninho. Esse pássaro vai enjoar desse ninho. A mesma coisa é as fêmeas. Porque às vezes, tipo assim, a fêmea pode ser diferente do macho. A fêmea às vezes pode até esquentar com o ninho, pode até foguear com esse ninho, mas você vai ver que ela pode às vezes ficar pedindo gala direto para o coleiro e não colocar ovo. Ou ela pode, tipo assim, ficar na gala falsa, sabe? Aquela meia gala que ela se empina para o coleiro. Quando o coleiro vai dar daquele voozinho de ondinha para poder galar a fêmea, ela não está, tipo assim, o cerro da fêmea, ela está com a cabeça toda empinada. É quase o rabo batendo na nuca. Se ela está olhando para o coleiro, irmão, esquece. Isso aqui não é gala verdadeira. A fêmea, quando está com gala verdadeira, ela olha assim. Tem alguma maluca que olha para frente que você não sabe se é gala falsa ou normal. Mas na maioria das vezes, ela vai estar olhando bem para cima. Então, se você... E o negócio que eu falei lá, às vezes, aparentemente, a sua fêmea, ela está com as peninhas todas renovadas e você acha que ela terminou a muda. Mas internamente, ela não se renovou ainda. Então, você não pode colocar o ninho, porque mesmo que ela apronte, ela não vai aprontar. Está entendendo? Então, esse não é o momento de colocar o ninho. Quando que é o momento de colocar o ninho? Lá para agosto. Eu falo isso muito para vocês. Meado de agosto é a nossa pré-temporada. Aí você pode começar a dar banho de sol nos seus bichinhos. Pode começar a separar as fêmeas de gaiola. Às vezes, você só tem uma fêmea na sua casa e você não tem como colocar tudo assim. Mas evite colocar a ninho agora, porque se o seu pássaro não está cantando, a sua fêmea vai aprontar, você não vai conseguir galar. Já falei inúmeras vezes aqui também, que colheiro, quando está na muda ou está frio, ele não pode ficar galando, senão uma hora ele vai ficar infértil. O segundo erro que muitos criadores cometem, e isso aqui é o erro de prear, você que acompanha o Criatório Caiuaba aqui, eu sei que você está tirando de letras, já aprendeu aqui nas aulas que você não pode suplementar o pássaro no tempo errado. Você comprou um Fertivitzinho, aí sua fêmea saiu de muda, aparentemente. Lembra? Aparentemente, sua fêmea está com as penas bonitas, aparentemente ela saiu de muda. Você não sabe como está o interno dela ainda. Aí você foi lá, pô, quero esquentar meu coleirinho, quero esquentar minha fêmea. Vamos supor que isso aqui é um Fertivit, você comprou o Fertivit. Quero suplementar o meu pássaro, aí você vai botar Fertivit. A fêmea, opa, a fêmea não apronta. Bota Fertivit e o coleirinho não esquenta, porque não está no tempo. Sabe como funciona o suplemento? O suplemento é para você dar no meado de agosto, pré-temporada meado de agosto. Três semanas antes da temporada. Você não tem nem que ficar servindo suplemento durante a temporada. É três semanas só antes da temporada. Quando que é a temporada? Setembro. Você, três semanas antes de setembro, você vai começar a suplementar os seus pássaros para poder foguear ele. O suplemento é algo para poder acrescentar. Como que você vai acrescentar ordem em um pássaro que está sem ordem? Como que você vai acrescentar fogo ali, foguear um pássaro que não está fogueando? Então o suplemento, o jeito certo, é para você potencializar o que o pássaro já tem. Se o pássaro está em um período de muda frio, você não tem nada a potencializar. Você só tem que ter paciência. E paciência, meu irmão, aqui nessa jogada nossa aqui, é a chave do sucesso. Se você não tem paciência, você vai ficar cagando tudo, meu irmão. Meu irmão, tem que ter paciência. Não pode aí se afobar porque você vai acabar com os seus pássaros. Segue a dica aqui, ó. Ó, você que gosta de reprodução, tem uma playlist aqui no canal só de reprodução. A galera sempre me manda mensagem. Pô, Caio Aba, me dá uma dica de reprodução, galera. Playlist. Pô, cara, tem 40 e poucos vídeos. Eu falando só de reprodução. A maioria das pessoas aí cobram por isso. Eu tô deixando de graça uma playlist toda mastigadinha só de reprodução. Ah, Felipe, eu quero saber de manejo. Tem outra playlist também só de manejo. Alimentação, como você foguear o teu pássaro, formas de mexer com a fêmea. Vou voltar aqui pro conteúdo antes que eu perca aqui o foco. O terceiro erro muito comum entre os criadores que não deveria ser comum é a mudança de manejo. Galera, manejo é muito sério. É igual alimentação. Eu não falei pra vocês aqui. Se você mudou o pássaro pra estrusada, você tem que esperar a muda que vem. Às vezes você é tão imediatista que você tá achando, tipo assim, do que é resultado na hora. Ah, a estrusada não tá me dando resultado. Tem dois meses só que você botou a estrusada. Aí você quer já mudar pra semente. Fica tudo mudando no meio da temporada. Isso vai atrapalhando. O manejo também com os pássaros é a mesma coisa. Você não pode ficar mudando o manejo do nada. Você tá fazendo um manejo com a tua fêmea. Aí você viu aqui, pô, o Caioaba falou um manejo maneiro. Vou fazer aqui com os meus pássaros. Aí você tá fazendo um manejo. Aí do nada você vai lá prestigiar o canal do Devani, exemplo. Aí o cara fez um manejo top lá. O que você faz? Tu pega aquele manejo e tira aquele manejo que eu falei aqui e começa a fazer um manejo do Devani. Aí passa outro amigo ali. E caraca, que manejo maneiro, né? Aí tu começa a fazer. Tu vai mudando. Tipo assim, tu quer resultado. Você tem que ter uma coisa. Criação não é resultado imediato. Criação é resultado a longo prazo. Se você faz o manejo certo, se seus bichinhos estão bem ambientados, estão bem alimentados, estão bem manejados, você consegue ter resultados incríveis com os seus pássaros. Tu tem que selecionar um manejo que o cara esteja tendo bons resultados e continuar seguindo aquele cara. Cara, tudo que é manejo que aquele cara postar, tu segue aquele manejo. Meu irmão, isso eu falo até pra mim mesmo aqui. Se o meu manejo não estiver sendo bom pra você, vai pra outro canal, mano, que eu quero que você tenha resultado, mano. YouTube não vai me deixar rico, irmão. Eu tô aqui pra poder abençoar vocês, pra poder ajudar vocês. Se tiver que abençoar vocês, você assistir no outro canal, vai assistir, irmão. Vai ser feliz. Eu quero que você tire muitos filhotes aí, que você prospere na sua criação, que você prospere na reprodução de coleiro. Mas se aqui tá dando resultado pra você, meu irmão, fica aqui vendo todos os vídeos, seguindo todos os manejos. Tem uma playlist. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muito obrigado você que assistiu até agora. Deixa aqui seu comentário. O que você achou de tudo isso? Se você já cometeu algum desses erros? Se você tá cometendo algum desses erros? Se você tem alguma dúvida também sobre reprodução, sobre criação, sobre alguma coisa aí da criação, deixo aqui, que eu tenho o maior prazer em responder todos os meus inscritos, todos os comentários. Eu gosto muito de você e vocês são meus fechamentos. Deus abençoe você por demais. É isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto.